E vamos chegando aí com mais um som, para que Deus nos proteja, desse coronavírus. O que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô? Nada, 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 nada. Eu não durmo mais, perdi minha paz, depois que eu fiquei sem você. Coração vazio, meus peitos tão feios, sozinho e pulo a viver. Não saio pra rua, peço com a luz, tentando te encontrar. Depois eu te bato, nas nuvens perdidas, sozinho eu vou lá tentar. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada. Sem Jesus o que é que eu tô? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu tô sem Jesus? Nada, nada, nada.